História dos Barnabé Em 1909, no dia 20 de julho, nasceu Pedro Ferreira de Melo. Deste nome eu me orgulho. Foi lá em Minas Gerais, na região de Botelhos, que cresceu o mineirinho, o maior dos catireiros. Tocava viola e cantava, pro povo dançar catira, alegrava a multidão com seus causos caipira. Conheceu a sua amada, Maria Rosa do Prado, e com ela se casou por estar apaixonado. O contador de história, por ser muito engraçado, logo ganhou o apelido de Inhô Pedro Bernardo. E o Bernardo era chamado em todas as festas que havia. Quando cantava seus versos, o povo lhe aplaudia. Nasceu a primeira filha, num simples colchão de palha. Bernardo, então, pra rimar, pôs o nome de Natália. Bernardo, logo veio o segundo, foi a maior emoção. Bernardo logo rimou e pôs o nome de João. E a terceira nasceu na fazenda Macedônia. Bernardo, então, pra rimar, pôs o nome de Antônia. Quem fez o parto da quarta foi a dona Josefina. Bernardo logo rimou, essa vai chamar Pedrina. A quinta filha nasceu, com oito meses e três semanas. E logo veio a rima, vai se chamar Sebastiana. O sexto filho foi homem, e nasceu no patrimônio. Bernardo, então, pra rimar, pôs o nome de Antônio. E quando nasceu a sétima, a mãe gritou, me ajude. Bernardo logo rimou, essa vai se chamar Lourdes. Quando chegou a oitava, a noite estava tão fria. Bernardo, então, pra rimar, pôs o nome de Maria. E quando nasceu o nono, Bernardo carpia café. E pensou logo na rima, este vai chamar José. Agora preste atenção, pra vocês verem como é, porque que há tantos anos existe o tal Barnabé. Em 1926, numa festa de São João, foi que meu pai começou alegrando o povão. Em 1950, meu irmão continuou, levando as mesmas alegrias que meu pai iniciou. Em 1968, veio a terceira geração. Foi aí que eu comecei pra continuar a missão. Passando de pai pra filho e de irmão pra irmão, dura quase 80 anos essa nossa tradição.